Música Uma pesquisa viva no universo artístico. Essa é a proposta do intercâmbio livros em artes, o lastro. Idealizada há oito anos pela historiadora Beatriz Lemos, o programa iniciado na Argentina foi apresentado à Paraíba no Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB, o NAC. Eu senti a necessidade de iniciar essa pesquisa por uma constatação de uma dificuldade de intercâmbio e de conhecimento entre artistas e teóricos da arte na América Latina. Com o objetivo de difundir todo o conhecimento gerado com a pesquisa, o lastro construiu uma plataforma virtual. Ela funciona como banco de dados e disponibiliza vídeos, fotos, arquivo de textos e de áudio de todos os países envolvidos com o projeto. A convite do lastro, Paulo Miada, curador do Instituto Tomiotaki em São Paulo, ministrou um workshop em projetos artísticos. A gente está discutindo como que a noção de projeto, que é tão comum para a arquitetura, para o design, ela entra no campo da arte e quando ela é apropriada pelos artistas, o que acontece com o projeto. O fotógrafo Paulo Rossi acredita que o workshop pode abrir horizontes. Vai contribuir, acho que, para eu pensar todo o modo como eu penso, projeto aplicado quando eu vou trabalhar com alunos ou vou desenvolver os meus próprios.